A história se passa na faculdade comunitária de Greendale, onde Jeff Winger, homem que teve a licença de advogar anulada, começa um grupo de estudos de espanhol com o intuito de se aproximar da Brita, uma jovem atraente que está buscando uma profissão para sua vida alavancar, ter um propósito útil. Acontece que Brita chama diferentes pessoas da turma de espanhol para participar do grupo, o que destrói as chances de Jeff se aproximar dela. Mas é aí que a história começa, porque os integrantes Abbott, Troy, Annie, Shirley e Pierce gostam do que foi formado, do laço e dinâmica criado, precisam um do outro de alguma forma e decidem que esse grupo não deve se manter apenas para as aulas de espanhol dadas pelo Sr. Chain. A partir daí, uma grande amizade que vai render grandes aventuras começa. E aí, meus bidos comunitários, esse prólogo foi a sinopse de uma das melhores séries de comédia que não é tão comentada como outras por aí. Tem uma qualidade acima da média e está disponível tanto na Netflix quanto na Amazon. Então, aqui estou dando quatro grandes motivos para você assistir, dar uma chance à community. Dan Harmon, o criador da série, é o co-criador de Rick and Morty, uma das séries mais marcantes graças ao seu humor ácido, roteiro, a sua abordagem e a falta de sentido para as coisas. Toda essa criatividade teve uma origem e foi aqui em Community, onde você vai encontrar muitos episódios onde situações inesperadas acontecem. Importante notar que o show é inspirado nas experiências do criador que entrou numa faculdade comunitária e fez parte de um grupo de estudos. Dan já fez um comentário muito importante se tratando dos atores, que é, uma boa escolha de elenco seria 95% do show. E isso já nos leva para o tópico seguinte. Os personagens e seus intérpretes. Pessoas reais, humanas e erradas. Eu poderia comparar com The Office até, mas é diferente. Aqui temos Jeff Winger, interpretado por Joel McHale, que é um homem bonito, sarcástico, que se acha, não liga para nada e vai aos poucos se tornando mais humilde, melhorando como pessoa, mesmo que seja pouco perceptível. Então, tem Britta Perry, interpretada por Jillian Jacobs, a ativista, famosa militante, que vai fracassar muitas vezes nos seus planos até encontrar o seu lugar. Abed Nadir, interpretado por Danny Pilde, é um muçulmano viciado em cinema e televisão que compara qualquer detalhe a uma situação de algum filme ou série de TV, que tem problemas de empatia e emoção humana, mas vai aprender a lidar com as pessoas. É um personagem que não tem como não se apaixonar. E ao falar dele, seria muita falta de respeito se eu já não comentasse do irmão dele, sem ser de sangue, Troy Barnes, interpretado por Donald Glover, um promissor jogador de futebol americano no ensino médio, que poderia seguir um estereótipo, mas se revela um grande nerd com muitas emoções à flor da pele. De verdade, é disparado o meu papel favorito do ator, que ficou bem conhecido pela música This Is America e a série Atlanta. O ator se mostra um gênio na comédia, cada fala, cada expressão é super fluido, real e divertido, um grande destaque e, se não for o, é um dos melhores personagens da série. Sem contar que foi uma cena de 5 segundos com ele que inspirou a criação de Miles Morales, o Homem-Aranha. A Annie Edson, interpretada pela Alison Brie, é uma garota inocente de bom coração, muito jovem para ser sexualizada da forma que vai acabar sendo e que cresce com o tempo graças à sua inteligência e ao grupo de estudos. Shirley Bennett, interpretada por Yvette Nicole Brown, é uma mãe religiosa solteira, recém-divorciada, que pretende abrir seu próprio negócio e vai virar a mãe dessa família. Por fim, temos o Piercey Helltron, interpretado por Jeff Chase, que é um idoso rico, preconceituoso e solitário, sustentado pelo pai. Todos esses personagens são extremamente diferentes e vão se encontrar de alguma forma com esse grupo. Vão amadurecer e até melhorar, mas ainda vão ser humanos, ainda vão discutir e brincar com a religião do outro, vão ter momentos racistas e homofóbicos, mas nada de maneira problemática. A realidade apresentada será de que todos erram e é normal. O elenco constrói tudo isso de maneira incrível, graças ao extremo carisma e entrosamento. Tanto que foi depois dessa série que o Donald Glover estourou como ator. Na última temporada, a maioria dos personagens ainda vão carregar uma parte do que sempre foram na primeira temporada. E isso que é legal, ninguém muda 100%, ninguém é perfeito e você pode ter amigos imperfeitos. Sem contar que certos coadjuvantes como o reitor Dean e o professor Chang vão ganhar destaque a cada temporada e deixar tudo cada vez melhor e mais engraçado. O Chang até rende um grande meme que ainda vai acabar sendo repetido durante o seriado. Acredito eu pelo sucesso que a cena teve. FOGE DO COMUM Ela não traz a ótima comédia muito já vista como Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory. A série te surpreende. Nos primeiros episódios, ela até pode parecer comum, mas aos poucos ela vai se soltando. Brinca com o sentimento de ter um casal na série, vai e vem, aparenta que vai ser tal dupla e até poderia ser. Mas esse não é o lance da série. Esqueça as risadas de fundo ou situações fáceis de se produzir humor. O show, na verdade, zoa tudo isso que estamos acostumados a ver. Há um bordão chamado Episódio da Garrafa, que é o famoso episódio barato. Eu não vou me prolongar explicando muito. A questão é que Community tira sarro disso. Explica o que seria o episódio da garrafa e cria um episódio marcante para todos os fãs. O icônico episódio da caneta. O lance é o inimaginável. Esse seriado cria diversas situações inesperadas e plausíveis dentro do seu cotidiano. Os personagens viram desenho, jogo, Muppet e por aí vai. A graça é que não tem regras. Cada episódio é único e pode ser visto novamente sem a carga de qualquer episódio anterior. Quer um episódio que prove todo esse diferencial da série? Assista o episódio que brinca com realidades paralelas. Acredite, não tem como esse episódio não te marcar. Começando na minha esquerda com um, o seu número vem e você vai. Só para você saber, Jeff, você não criou seis diferentes timelines. Claro que eu sou, Abed. O Abed é o que mais faz tudo isso funcionar. Porque ele brinca com o fato de que ele vive em uma série, está sendo assistido e referencia milhares de fatores que ocorrem todo ano com séries de TV. As referências. E não falo só de comentários em relação a isso, porque piadas geeks e referências à cultura pop tem a cada dois minutos de episódio. A grande sacada da série é que os episódios são a referência. Os episódios brincam com os gêneros cinematográficos e televisivos, como o de zumbi, musical, faroeste e espionagem. Tem episódio com o Batman. Tem episódios em formato de documentário que brinca com diversos temas. E tem os famosos episódios de Paintball, que são perfeitos. Você que viu Brooklyn Nine-Nine, sabe aquela espera de um episódio do Halloween para a próxima temporada? Você tem isso com os de Paintball aqui. Só que melhor, porque os personagens levam tudo isso muito a sério. Todos esses formatos de episódios diferentes são sentidos na pele pelos personagens. A série aborda desde clássicos da sétima arte, como Pulp Fiction, passando para um especial RPG, Dungeons & Dragons. E homenageando séries como a famosa Lei e Ordem. Até fiz minha mãe ver somente esse episódio e ela se divertiu bastante. Verdade seja dita, Community é uma enciclopédia ambulante de boas referências. Se você chegou até aqui, eu vou te dar uma curiosidade e um motivo bônus para ver a série. Os Irmãos Russo. Caso você não saiba, eles dirigiram os melhores filmes da Marvel. Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mas antes de chegarem nesse auge, eles foram produtores de Community e dirigiram alguns episódios. Contudo, o episódio mais marcante foi o de Paintball da segunda temporada, que diante de rumores, foi esse episódio que fez a Marvel dar a direção para Soldado Invernal. E se você prestar atenção, certos atores acabaram fazendo participações na Marvel. Seja o Abit, o Reitor, o Troy, o Chang e a Shirley. Sem contar a Brie Larson que teve meras aparições e virou a Capitã Marvel, né? Bom galera, espero que tudo isso tenha convencido vocês e se quiserem ter uma ideia de diálogos geniais que a série tem, existe um perfil no Twitter chamado Community Fora de Contexto, que sempre publica esses pequenos momentos icônicos do seriado. Se você já viu Community, comente aqui o que você acha da série e mande este vídeo para aquelas pessoas que não viram a série ainda. Se você não viu a série, veja e volte aqui depois para comentar o que achou. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui, valeu, falou!